Bom dia, segunda-feira. E a segunda-feira começou como? Com falta d'água. Mediante a informação, alguns pais preferiram levar os filhos embora, porém outros ficaram, então estamos com o número reduzido de alunos hoje. Aí, pessoal, eu aproveitei para revisar alguns conteúdos da semana anterior e também para sentar ao lado daqueles alunos que estavam com mais dificuldade. Após isso, eu permiti que eles brincassem com aqueles brinquedos que vocês sempre veem ao fundo da sala. E foi bem legal, foi bem gostoso. Inclusive, eu aproveitei para fazer a integração de um aluno que estava com dificuldade para fazer amizades na turma e deu tudo certo. Bom, cenas de outro episódio. Estou agora, em outro dia da semana, dando aula de matemática. Estou trabalhando o valor posicional, todas as características do sistema de numeração decimal e estou percebendo ainda muitas dificuldades da parte de alguns alunos. Porém, estamos indo aí devagar, passo a passo, para que todos consigam acompanhar e superar suas dificuldades. Aqui, pessoal, é uma salinha que nós podemos ficar quando estamos em aula vaga. Então, eu vou aproveitar a minha aula vaga hoje para colocar o meu diário online em dia. E hoje, gente, eu não tive aula na escola, mas tenho que ir para lá às 6h20 para fazer TDC presencial. Alguém me explica por que isso não pode ser online? É que existe Meet, Zoom e... Mais um dia, na vida da professora brasileira, então, eu projetei na lousa um livro chamado Sopa de Letrinhas, da autora Tereza Noronha. Fiz a leitura com eles e a minha intenção é continuar trabalhando este livro, que é bem interessante. Ele começa com a história de dois irmãos, um mais velho e um mais novo. E o mais velho implica com o mais novo por não saber falar corretamente ou escrever corretamente algumas palavras, principalmente aquelas com CH e com X. Então, o garoto começa a buscar estratégias e artimanhas para burlar o sistema e tentar superar o irmão, inclusive tomando sopa de letrinhas. Mas aí ele percebe que nada adianta e que a única solução mesmo é estudar, praticar e é assim que ele consegue tirar nota 10 em uma redação. Então, essa história é bem legal porque traz a reflexão sobre a importância dos estudos, da dedicação de cada criança. É divertida e super leve para trabalhar na sala de aula, além de ser um texto narrativo que nós podemos usar para ensinar paragrafação, sinais de pontuação e etc. Bom, agora eu quero falar para vocês que eu mudei o layout da sala colocando as crianças em duplas produtivas, sempre fazendo aqueles combinados prévios para que eles falassem baixo, ajudassem uns aos outros e continuassem tendo atenção e capricho nas tarefas. Vocês podem perceber que eles estavam fazendo uma atividade simples de realizar operações matemáticas com apenas unidades, então de adição e subtração de unidades. Mesmo assim, alguns estavam com dificuldade, mas ter o amigo ao lado facilitou o processo. Vejam que bonitinha esta cena. Um oferecendo os dedinhos para o outro contar. Os recadinhos finais, pessoal. Curso Professores de Alta Performance com cupom de desconto, tá? É só clicar no link que eu vou deixar na descrição e usar o cupom que também está na descrição. Olha só, nesse curso você vai aprender a ter mais organização e produtividade na rotina docente, planejar aulas criativas e potentes com metodologias ativas e recursos pedagógicos inovadores, técnicas de gestão de sala de aula e como lidar com a indisciplina, como se destacar na carreira docente e como empreender na educação. Então, eu te espero no nosso curso. Aproveite o cupom de desconto. Temos também, pessoal, um grupo VIP no WhatsApp. Link na descrição. Participe. E vocês já sabem que precisam se inscrever neste canal para continuar recebendo os vídeos novos. Deixem o like, ativem o sininho. E também é importante deixar um comentário, porque assim o YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos e vai recomendar vídeos novos para você. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Falta muito pouco, gente. 900, mais ou menos. Então, conto com vocês para compartilhar este canal, recomendar aos amigos professores e me ajudar a realizar este grande sonho. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.